Descobri que te amo demais Descobri que você é minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Pra ganhar seu amor, fiz mandinga Fui no guinga de um bom capoeira Dei rasteira na sua emoção Com seu coração fizoeira Fui à beira de um rio e você Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada A entrega perfeita do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez pro meu coração A minha paixão adormecida Meu amor Meu amor Em grandeia Nossa cama parece uma teia Meu olhar Uma luz que clareia Meu caminho Qual pão, qual pão, vinho e flor cheia Eu não posso pensar em te perder Faz de mim Faz de mim esse amor terminar Sem você minha felicidade Morreria de tanto pena Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Verdade Obrigado.